Música Oi gente, oi gente, oi gente, boa tarde gente, boa tarde meu povo Estamos começando mais uma edição do seu programa Danado de Bom E eu quero começar o programa dizendo assim Quero com muita alegria pedir que aumente o som Vem compartilhar comigo da música, do verso e do tom Desse programa porreta chamado Danado de Bom Boa tarde, Campina Grande, boa tarde, Paraíba Boa tarde, Brasil Estamos entrando pela sua telinha, do seu smartphone Na sua casa, no seu rádio Estamos aqui pela sua TV Nordestina, lá no Youtube Também pela Araruna TV E pelo melhor som do seu Dayon 97.3 Panorâmica FM No comecinho do programa Eu quero começar mais uma vez agradecendo a todo mundo Semana passada, muita gente compartilhou o nosso programa E a cada semana a gente vem crescendo na audiência Vem crescendo na audiência E com a sua ajuda Porque eu peço aqui, você obedece aí Eu adoro, tá? Essa semana vamos bater mais de duas mil visualizações no nosso horário Simbora! Gente, lembrar pra todo mundo que estamos aqui mais uma vez No Youtube da sua TV Nordestina Araruna TV, Panorâmica FM Pedir pra todo mundo Compartilhar o link do nosso programa Que já está rolando em todas as redes sociais Da TV Araruna Da TV Nordestina De Ilma Rodrigues Da Nato e Bom Dos artistas Então corre lá, compartilha Começa a trabalhar agora Porque eu já estou no ar Olha gente, o nosso programa rola sempre com a força máxima Dos nossos patrocinadores E são eles Gente, vamos começar Eu sei que vocês gostam dessa peça gostosa Que o Danar de Bom traz todos os sábados E hoje eu convidei um amigo meu Na verdade, daqui a pouco eu vou contar essa história Como eu conheci esse cara E ele hoje está aqui no nosso programa E vai dar um show Porque eu sei que vocês vão amar Convidei hoje para tocar muito porró Muita cultura aqui com a gente E ele, meu amigo, seu Branco Obrigado E olha, ele trouxe um monte de convidados Viu só? A gente dá a melhor qualidade Ok? E também aqui com a gente A quadrilha Arraia de Fagundes Vamos parar de conversar? Vamos tocar muito porró? Eu apresento para vocês Seu Branco Tome Porró Obrigado, meu Sou sertanejo, seu moço Nem é preciso dizer Nesse meu rosto cansado Logo de cara se vê Sou sertanejo, seu moço Olha que a minha mão É cansada e calejada De cultivar o meu chão E a festa começou! Boa tarde, meu filho Boa tarde, Paraíba Esse é o seu danado de bom No ar, vamos por rosa Foi eu sim que vi meu nordeste sofrer Foi eu sim que vim aqui pra dizer Eu vi sim, vi seca e também vi chover Eu vi sim, a verdade eu não devo esconder Eu vi sim, mas a tempestade passou Eu vi sim, porém a bonança chegou Eu vi sim, mas a tempestade passou Eu vi sim, porém a bonança chegou Salve, marinês Salve, seu branco Esse é o seu danado de bom Tá só começando, minha gente Fui eu sim que vi meu nordeste sofrer Fui eu sim, fui eu sim, e vim aqui pra dizer Eu vi sim, vi seca e também vi chover Eu vi sim, a verdade eu não devo esconder Na chuvaço preto chorar Na chuvaço preto chorar Tá sem casa branca, tornei Já vi sertaneiro chorando Vem ver plantação se perder Eu vi sim, mas a tempestade passou Eu vi sim, porém a bonança chegou Eu vi sim, mas a tempestade passou Eu vi sim, porém a bonança chegou Esse é o seu branco no danado de bom Foi coisa boa Foi desesperado Chegou Vem o sertão, tá chamando a gente O vento ora frio, ora quente Soprando pra nós refrescar Vem o sertão, nos espera sorrindo É um pai que castiga sentindo Vontade de nos embalar Vem sertanejo, sofrido e forte Que mesmo na hora da morte Coragem não se vê faltar Vem que nesse sertão de bravura Não há uma só criatura Parada sem nada a fazer Vem que esse chão é bonito, é forte É nosso sertão, nosso povo Bendito sertão do meu norte Esse é o seu branco Vem que esse chão é bonito, é forte É nosso sertão, nosso povo Bendito sertão do meu norte Esse é o seu programa danado de bom Aqui pelo Youtube da sua TV Nordestina Araruna TV e Panoramco FM Melhor do seu Dayo Seu branco e convidados O danado de bom Vem o sertão, tá chamando a gente O vento, hora frio, hora quente Sobrando pra nos refrescar Vem o sertão, nos espera Sorrindo, é um pai que castiga sentindo Vontade de nos embalar Vem sertanejo, sofrido e forte Que mesmo na hora da morte Coragem não se vê faltar Vem que nesse sertão de bravura Não há uma só criatura Parada sem nada a fazer Vem que esse chão é bonito, é forte É nosso sertão, nosso povo Bendito sertão do meu norte Vem que esse chão é bonito, é forte É nosso sertão, nosso povo Bendito sertão do meu norte Salve, salve, o maior São João do mundo Salve, salve, nossa cultura Salve, salve, seu branco Hoje no danado de bom Salve, o mestre Dominguez Serviço bom é assim, hein, irmão? Oh, negócio bom Espia, vai ter forró Na casa do rio Vai ter forró Na casa do rio É drão, vai ver O que nunca vi De madrugada, o forró De madrugada, o forró tá animado Já tem carro embriagado Que não sabe nem dançar E eu tô lá doidinho, doidinho Que fiz o direitinho Que fiz o direitinho A morenha me zoia E eu tô lá doido Que fiz o brudinho Que fiz o brudinho A morenha me zoia Castiga, seu boleto Isso aqui tá bom demais Ai menino, quando eu escuto essa zoada No ministério E eu tô lá no sul Eu digo a vontade que eu tá em casa Vai ter forró na casa do Pio Vocês vão ver, vão sim Porque nunca vem Vai ter forró na casa do Pio Você vai ver, porque nunca vem Linda moranha que uma zoia bem rodada Dá uma roda piada que machuca o coração E eu tô lá doidinho, doidinho Toco direitinho, mas não faço pé pela mão E eu tô lá doidinho, doidinho Que sou doidinho, mas não faço pé pela mão Vai ter forró na casa do Pio Você vai ver, porque nunca vem Vai ter forró na casa do Pio Você vai ver, porque nunca vem De madrugada, um forró da animado Já ficava embriagado, que não sabe nem dançar E eu tô lá doidinho, doidinho Toco direitinho, mas não faço pé pela mão E eu tô lá doidinho, doidinho Toco direitinho, mas não faço pé pela mão E eu tô lá doidinho, doidinho Amor, eu tô me olhando O negócio de bom Esse é o seu branco e seus convidados aqui hoje No seu programa Danado de Bom E o programa tá só começando Minha gente, vamos juntos Até as duas horas da tarde com muito porró Com muitos causos aqui que ele vai contar Então o programa hoje está Space Z pra todos vocês, tá bom? Não esquece de compartilhar o link do nosso programa Tá rolando em todas as redes sociais Mas agora deixa eu falar dos nossos patrocinadores São eles, Armazém das Mildezas Minha gente, tá chegando o mês das crianças E o Armazém das Mildezas está preparando Aquela loja cheinha, refleta de muitos presentes Para a sua criança, para o seu filho, para o seu neto Não importa, leva a criançada para o Armazém das Mildezas Uma variedade incrível e preços sensacionais, viu? Outubro é o mês das crianças E é lá no Armazém das Mildezas Que você vai comprar o presente da sua criança, tá? Armazém das Mildezas Fica ali na rua de uma pessoa 531, isso mesmo Rede Farma A farmácia do maior, do menor preço de toda a Paraíba, tá? Rede Farma Tem uma em cada bairro, tem uma em cada esquina Procure a Rede Farma Que tem o menor preço de toda a Paraíba Cachaça preciosa do Vale Se você ainda, que eu acho muito difícil Não experimentou Experimenta Cachaça preciosa do Vale A melhor Restaurante, gosto e sabor Lembra que são duas unidades, né? Uma nas Malvinas E a outra na Almirante Barroso E o Macred Esta é a semana do aposentado E lá na loja aí o Macred Está rolando grandes promoções Aferição de pressão, teste de glicemia Para todos os nossos clientes, tá? E o Macred fica ali na Rua das Umburanas, nas Malvinas O telefone é o 3339-5061 Casa Sertaneja Prove do melhor E mais gostoso Cuscuz recheado Prove da melhor tapioca Somente na Casa Sertaneja Minha gente Hoje é sábado, amanhã é domingo E amanhã lá no Forró Pé de Serra do meu amigo Roberto Moraes Tem a Cisão Isaac do Acordeon E trio puxando o fole Ai, deixa eu bater um papo aqui com esse meu amigo Nossa Senhora Pode dar uma paradinha pra gente conversar aqui Gente, deixa eu contar pra vocês como eu conheci essa figura Todo mundo sabe da minha paixão pelo forró, pela poesia, né? E eu faço parte da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sou gerente de eventos da Secretaria E a gente tá com o projeto Roteiros Integrados, né? Inclusive na próxima semana estaremos em Fortaleza Toda a equipe da sede Divulgando, né? Juntamente com a CVC O roteiro Roteiros Integrados Pra todo o Brasil Sabe o que é isso? Campina Grande Todas as cidadezinhas Ao redor de Campina Grande Vão estar fazendo parte Já está fazendo parte do roteiro turístico E eu Numa dessas cidades Uma delas Que é a Fagundes Que faz parte do roteiro turístico Cheguei lá, né? Com toda a equipe da sede Aí fomos conhecer alguns locais E organizar lá um forrózinho pra gente E quando eu cheguei num ambiente Que era um local aberto assim Um sítio Cheguei num ambiente Eu vi aquela voz gostosa Aquele forrózinho pé de serra Sabe? Meu Deus, onde é que tá esse forró? Muita gente, quando eu olhei Ele tava seu branco lá Ele e a sua cambada Tocando o forrózinho da melhor qualidade Porque pra mim Eu gosto de todos os estilos, né? O pé de serra Eu gosto estilizado Eu gosto Eu gosto de música Mas assim O tradicional O pézinho de serra mesmo Aquele que a pessoa tem que cuidar Tem qualidade, né? No que tá fazendo, entende? E eu me apaixonei Fiquei logo perto dele Também logo uma lapada de cachaça Que ele adora uma cachaçinha, né? E a gente se entrou os olhos E disse Eu quero levar você pro meu programa Que você tem que ir pro meu programa Só que ele foi fazer o turnê Conta aí Fala um pouquinho logo Boa tarde Boa tarde Seu branco Opa Coisa boa, né? Boa Até que fim, né? Como desbiliu Se já vi melhor, não me lembro Rapaz E tu sabia que eu nem ia fazer aquele negócio? Não? Foi de última hora lá? Eu fiquei meio por acolá A menina me convidou Diga, vou não Pois acertou na mosca E acertei Acertou Tava lá a gente fazendo uma muganga Da mulher, que tá tomando cana Eu já tava só com o porco Essa mulher mandou botar uma garrafa dessa Eu disse assim Olha, você vai pro meu programa Ela tem uma cachaçinha Eu quero convencer De ir pro meu programa, né? Ele tem cachaçinha Então eu vou embora Bote a cachaça na mesa E a mais A melhor A preciosa do vale Foi mesmo que eu ofereci ouro Eu digo não Por outra coisa não E na semana ele ainda me perguntou Vai ter a cachaçinha mesmo? Vai ter a cachaçinha E ainda vai ter um tiro a gosto Lá do meu amigo Fernando Lá do Bodódromo Daqui a pouco eu vou falar Sobre o Bodódromo Todo mundo tá achando que o Bodódromo Fechou aquele negócio todo? Não O Bodódromo agora é iFood, minha gente Conta um pouquinho dessas histórias São muitos anos de carreira, né? Sim Lutas e muito amor pelo forró E tudo começou com 10 anos de idade Conta um pouquinho dessa história 10 anos de idade Eu na Serra do Laranjeira Que é o Zona Rural de Fagundes Aí meu avô disse Branco Vamos ali Eu digo bora Daniel Triângulo Já tinha aprendido, né? Mas aprendi assim Ele Dando carão com sua mulher Que sabe como é que é Aquele povo antigo Botou eu lá em frente Aí eu ganhei 10 contos nesse dia Aí eu ganhei 10 contos nesse dia Aí eu ganhei 10 contos de maria 10 contos de maria 10 contos de maria Não parei mais Aí veio outros cachezinhos melhores E assim foi Aí já faz 25 anos Seu maior incentivador foi Negro do acordeão Que é o seu avô, né? Negro Agostinho Meu avô Que foi embora ano passado, né? Deixou mais Deixou riqueza, né? Deixou uma riqueza muito grande Inclusive tem uma música, né? Que eu fiz em homenagem a ele A minha avó Que a gente Brincava Mas também fazia farinha Aí a gente Descascando macaxeira no dia Mandioca E de noite forró Aí quando a gente raspou tudo Fomos pro forró Só que no outro dia Já tinha entregado a macaxeira Na casa de farinha No outro dia eu desmantei Saí direto do forró Pra casa de farinha Todo mundo ruim Eu não Eu dormia debaixo dos pés de bananeira Tinha 10 anos Tinha 10 anos e pouco Não bebia nada É ruim demais Mas meu avô já vinha testado Cana que só Vamos cantar mais uma música Vamos, vamos Mas antes da música Vamos fazer aquela Coloca uma cachaça aqui pra mim Tu quer a oração, né? Vamos fazer a oração? Não, vamos não E me apresenta aí Seus convidados maravilhosos Que eu já vi Que tem grandes estrelas aqui, né? Tu quer mais que isso? Não, tá bom Tá bom Tem que virar, é Gente, é de verdade mesmo Aí tem uma coisa Preciosa do vale Ô cachaça boa da prana A melhor cachaça Tem que virar não, né? Por que não? Não, então vou tomar metade Porque eu tô começando o programa agora Bota aqui no meu copo que eu vi Nós estamos com o balaio Bora fazer Menina, quem estiver em casa Tomando uma É massa Assiste nesse programa maravilhoso Isso, abraço Pra nós todos Vai Que eu aprendi em todo dia de sábado Lá no Rio de Janeiro Assistir E de vez em quando eu mando pra ela Olha, eu tô vendo Eu tô vendo aqui, olha Ele assiste e manda pra mim E se tiver tomando uma cervejinha Ou até mesmo a preciosa do vale, né? Ah, preciosa do vale Que bebemos menos Assim como nós perdoamos o mal que ela faz E não nos deixeis que é atordoado nas valetas E livrarem da Rádio Patrulha Amém Amém! Apresente seus convidados maravilhosos Aqui é meu irmão A gente não tem uma história tão grande não Mas... 2018, né? 2018 Foi Foi pra isso Me deu de presente esse irmão maravilhoso É Drã? É Drã São Paneiros da Paraíba Pra mim, a Maria Eu tô com ele Tô com o meu lá no Rio de Janeiro O Heron, né? Que inclusive foi a que acompanhou a Eloísa Do pandeiro Isso Eu tô com esses dois homens Eu tô com o Jesus Ah, Maria Essa linda moça Aqui Eloísa Linto Opa! Cantora Ave Maria Uma das melhores vozes Ave Maria Eu não me astrevo, não Minha comadre musical Compadre Obrigada, viu? Obrigada pelo convite Obrigada, Wilma Invadir aqui, né? É um prazer O espaço Vem debaixo da asa do meu cumpadre O espaço O espaço é pra todos os artistas do Campina Grande da Paraíba E o esposo dela O esposo dela, né? Vaguinho Esse homem de mantela Com a questra o método de corda Ave Maria No Zabumba Fininho É Alisson, né? Mas a gente... Eu conheço com Fininho Fininho Mas é uma história que eu vou te contar depois em off Ok Depois em off Depois No Triângulo Gabriel Albuquerque Meu irmão mais novo E tem uma particularidade em Gabriel Que ele também toca sanfona E quando tava pra nascer Era finalzinho de agosto Mamãe disse Olha Comecinho de setembro ele sai Eu digo O que é esse, mãe? Ele só vai nascendo no dia do meu aniversário Pronto Dia 10 de setembro ele veio No dia do meu aniversário Arrasou Juntando isso tudinho Dá o que mesmo? Juntando essa turma tudinho Dá o que mesmo? Dá um farrapovado da mulher Você que está em casa Vai ligando Daqui a pouquinho tem alô pra vocês Telefone 83 E não esquece de compartilhar o link do nosso programa Está rolando em todas as nossas redes sociais Inclusive dos artistas também Tá bom? Vamos de mais forró com ele Seu branco E seus convidados Simbora Puxa o boletrão É porró de qualidade Viu minha gente? Sábado de noite eu vou Eu vou pra casa do Zé Sábado de noite eu vou Dançar um pouco e arrastar o pé Sábado de noite eu vou Eu vou pra casa do Zé Sábado de noite eu vou Dançar um pouco e arrastar o pé Olha a beleza de Maria Ela só tem pra dar Com o corvinho que ela tem Você vai dar requebradinho Mexe com a gente E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem E ela nem nem Mas ela vem dançar um pouco E eu vou me arrumar Não fica longe Eu ganhei seis E agora vou interar São sete meninas São sete fulão São sete brigadas Certeiras que eu dou São sete meninas São sete fulão São sete brigadas Certeiras que eu dou Sábado de noite eu vou Eu vou pra casa do Zé Sábado de noite eu vou Dançar um pouco e arrastar o pé Sábado de noite eu vou Pra casa do Zé Sábado de noite eu vou Dançar um pouco e arrastar o pé Esse é o seu Dançar um pouco e eu vou Me arrumar Sábado de noite eu vou E agora vou interar São sete meninas São sete fulão São sete brigadas Certeiras que eu dou São sete meninas São sete meninas São sete meninas São sete meninas Isso é forró palpuro Simbora! Segura a gente que a noite inteira Essa brincadeira vai amanhecer um dia E eu feliz porque era o que eu queria Trazer a alegria e ver o povo desejar Eu quero ver, quero ver, quero ver O dia amanhecer e todo mundo se amar Eu quero ver, quero ver, quero ver O dia amanhecer e todo mundo se amar Segura a gente que a noite inteira Essa brincadeira vai amanhecer um dia E eu feliz porque era o que eu queria Trazer a alegria, ver o foco e beijar Eu quero ver, quero ver, quero ver Um dia amanhecer e todo mundo se amar Quero ver, quero ver, quero ver Um dia amanhecer e todo mundo se amar Eu quero ver a minha melodia No pico de todo mundo assobiar Eu quero ver meu bem cantando e me chamando pra dançar Eu quero ver, quero ver, quero ver Um dia amanhecer e todo mundo se amar Quero ver, quero ver, quero ver Um dia amanhecer e todo mundo se amar Eu quero ver a minha melodia no pico de todo mundo assobiar Eu quero ver meu bem cantando e me chamando pra dançar Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver o que amanhecer e todo mundo se amar Eu quero ver, eu quero ver o que amanhecer e todo mundo se amar Esse é o seu programa Donado de Boca pelas ondas da sua 97.3 Panorâmica FM Lá no Youtube, na sua TV Nordestina e também Araruna TV Forró tá bom demais, né? Não esquece, vai ligando 988151893 é o telefone da nossa produção Daqui a pouquinho tem alô pra todo mundo E não esquece de compartilhar o nosso link, tá? Vamos bater as duas mil visualizações hoje Se mora, me ajudem! Olha, o nosso programa rola sempre com a força máxima dos nossos patrocinadores E são eles, Bodega Central, a maior distribuidora de bebidas da Paraíba Tem duas unidades, minha gente, ali na Feira Central, tá? Eu estou aqui na minha Bodega Central Abre aí o ângulo pra o pessoal ver a minha Bodega Central Olha só Bodega Central, duas unidades ali na Feira Central, tá? Autoescola VIP, sua carteira na mão, com mais segurança Ali na Índios Cariris Madeireira Alves, tudo para sua construção Na Rua Damasco, no Santa Rosa Gripe do Bolo, se o bolo é bom, é gripe do bolo Instituto WN, lá você encontra o Dr. Wendel Braga Especialista em implantes e leites dentários, tá? E doutora Nobilene Braga, especializada em harmonização facial Tá? Não esquece Instituto WN AGCLEAN, amiga dona de casa O seu tapete tá feio, sujo Com aquele cheirinho horrível O seu sofá também Liga para a AGCLEAN Que meu amigo aqui nós mandou a equipe na sua casa Fazer a lavagem na sua casa É verdade, tá? Anote o telefone aí da AGCLEAN 9395-4114 Mila Copiador e Papelaria Fica ali no Mercado Público das Malvinas Itamara Cabeleireira Lembrar para todo mundo que a partir de hoje No nosso programa Quem está me produzindo É a nossa querida Itamara Herr Que em breve vai estar em nova unidade Ampla, linda, maravilhosa, tá? E lembrar para todo mundo Quem fez a minha maquiagem foi Débora Rodrigues, tá? Pense na equipe competente Vou falar muito mais com relação a elas Mas a partir de hoje Quem cuida de mim É Itamara Herr E toda a sua equipe Meu povo Amanhã é domingo E tem forró Grande show Lá no pé de serra do meu amigo Roberto Moraes Tem a Cisão É A Cisão Isaac do acordeon E trio puxando o fole Deixa eu passar para vocês aqui A embalagem do iFood Onde é que eu mostro aqui? Aqui moza? Aqui com você Olha gente Essa embalagem Você fazendo pedido No iFood Você entra nas redes sociais Do Bodódromo, tá? E ele manda entregar Na sua casa Nessa embalagem Minha gente Chegou aqui no estúdio Quentinho Gostosinho O cheiro invadiu Os nossos estúdios Portanto Liga Procura lá no iFood Bodódromo E você recebe na sua casa A melhor buchada O melhor bode A melhor Seu branco Você já provou Da tripinha? Prove A tripinha está maravilhosa Não acredito nisso não Olha Prove Deixa eu ver Ah ali está a linguiça Olha a cara da linguiça Olha a cara da linguiça Mas minha nossa senhora do faco É isso aí minha gente Vamos voltar com muito mais forró Daqui a pouquinho Tem alô pra você Não esquece 83 que é Paraíba 988151893 Mas agora tem mais forró Com o meu querido Seu branco E a gente vai encerrar Esse bloco com ele Conta um calço aí Daqueles bons Ele não está conseguindo Nem falar Daqui a você comeu Até Estou emocionado Termina Heron É Adran Com meu pivô É dois irmãos É Heron e Adran Normal Termina Gente vou dizer Engoliu Engoliu a tripa Falar alguma coisa Menino O que é isso O que foi Essa tripa veio Até ontem o assunto Não era esse Não era o assunto Aqui no Brasil existe A gente sabe que é tudo daqui Aí vem o bife Argentino É o boi que foi daqui Para lá E trouxeram Diferente Modificado Mas só que é daqui Eu acho que essa tripa Eu não sei não Mas ela deve ter de paitalha Para voltar desse jeito Com esse gostinho Crocante né E essa cachaça Só no botódromo Viu Essa cachaça Se eu não conhecer o engenho Eu vou morrer com remorso Menino Que coisa gostosa Tamara Olha Vamos levar o nosso cumpadre Aqui para lá Para conhecer viu Ele é apreciador de cachaça Não Cachaça é comigo Olha eu vou dizer um negócio atual Eu estava em Minas Gerais Rapidinho E tem uma coisa Cachaça eu só bebia de Minas Porque a gente tinha por aqui Outros Né E eu não vou dizer Que a gente não pode também Aí eu disse Mas rapaz Na parede não tem cana não Aquela cebola E eu bebendo Cachaça de Minas Olha os cachaça botanada Fui Eita por aí No sítio Quem estava lá Essa verde Eu já tinha visto aqui Eu digo Dando uma dose dela Para eu nego Danaro Ave Maria O litro ficou por aqui E cobra caro lá Quando você for embora Quando você terminar o programa Você vai levar uma para você Ok Vamos tocar Vamos cantar Gente olha Vamos encerrar o bloco Vamos Já está Vai encerrar Faltou três minutinhos Olha A gente eu acho que Deixa eu falar desse povo aqui Deixa eu falar Eu converso com eles É mesmo? É daqui a pouquinho Chamar os quatro aqui A gente vai conversar Vamos tocar uma música Para a gente encerrar com música Esse bloco Vamos Simbora Vamos de que Edran Olha Edran 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 Não é minha cabeça não A mistura É Como eu já vener Vitor Vai que você falar Eu já vener Edran Simbora Forrosa 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 Aí Ilma Conte-me Compate A mulher disse Rapaz Não quero tomar não E eu disse Mas rapaz Tem um bocado aí querendo Tu não quer não Aí ela disse Foi pesquisar com a vizinha Com os vizinhos Diz Eu acho que é mesmo Acho que ele está querendo alguma coisa Aí na hora que ela disse isso Eu Joguei para ela desse jeito Olha Há tantos por aí querendo mora no meu peito Só esse meu coração não toma jeito Há tantos por aí querendo mora no meu peito Só esse meu coração não toma jeito Eu disse assim Há tantos por aí querendo mora no meu peito Só esse meu coração não toma jeito Há tantos por aí querendo mora no meu peito Só esse meu coração não toma jeito Não é briga de amor, nem greve de carinho É esse meu coração que é danadinho Fique-se humilhando pra gente que eu não tolera Quem eu quero não me quer, mas quem me quer também não quero Fique-se humilhando pra gente que eu não tolera Quem eu quero não me quer, mas quem me quer Esse é o seu branco Que é que tá coração, tem voz de mal ouvido Amor eu quero, só não quero é dividido É linda essa canção Só não quero é dividido É do mestre, João Silva Esse é o seu branco Diretamente me pagou, disparou o mundo Há tantas por aí querendo mora no meu peito Só esse meu coração não toma jeito Há tantas por aí querendo mora no meu peito Só esse meu coração não toma jeito Não é briga de amor, nem greve de carinho É esse meu coração que é danadinho Fique-se humilhando pra gente que eu não tolera Quem eu quero não me quer, mas quem me quer também não quer Fique-se humilhando pra gente que eu não tolera Quem eu quero não me quer, mas quem me quer também não quer Minha gente, nesse clima gostoso Eu vou intervar no comercial, mas eu volto já já com muito mais Não sai daí não, viu? Já já, cinco minutinhos Eu volto, com o seu branco Só não quero é dividido Se aquieta coração, tem voz de mal ouvido Amor eu quero, só não quero é dividido Se aquieta coração, tem voz de mal ouvido Só não quero é dividido Estamos apresentando Programa Danado de Bom No restaurante Gosto e Sabor Você tem o mais variado e gostoso cardápio para suas refeições Temos self-service, sem balança Marmitas e quentinhas O nosso cardápio é acompanhado por nutricionista Restaurante Gosto e Sabor Temos buffet e salão para eventos E estamos seguindo todos os protocolos de saúde Nosso delivery é pelo zap 839-8871-1239 Restaurante Gosto e Sabor Rua das Juremas, 78, Malvinas Aprenda a dirigir com os melhores instrutores da Paraíba Veículos novos e a maior aprovação do estado Autoescola VIP João Pessoa Itabaiana Cuité E Campina Grande Autoescola VIP Em Campina, fica na rua Índios Cariris Duzentos e trinta e seis do centro Fone trinta e três vinte e dois Quarenta e quatro treze A distribuidora de bebidas Bodega Central Tem uma grande variedade de cachaças Cervejas e destilados em geral As melhores marcas e o menor preço Estão aqui na Bodega Central A distribuidora de bebidas Bodega Central Conta com duas unidades para melhor lhe servir Unidade um Na rua Quebraquilos Trezentos e oito Próxima maternidade Unidade dois Rua Cristóvão Colombo Cinquenta e oito Próxima feira de queijos Fone nove Oito sete 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 meia sete Quer saborear da melhor comida sertaneja? Então vem para a Casa Sertaneja Aqui tem o mais gostoso e variado cardápio da cidade Temos sopas, tapiocas, macaxeira com carne de sol Cuscus recheado e muito mais Aberto das dezesseis às vinte e três horas Na rua Gabriela Victor Vasconcelos Quinhentos e quarenta e quatro Bairro Cinza Deu fome? Vem conhecer as delícias da Casa Sertaneja Nosso zap é oitenta e três Oitenta e seis Dezoito Zero zero quarenta Casa Sertaneja Diferente dos iguais Bolo é gostoso no café No lanche e no jantar É bom de chocolate e de maracujá De milho e formigueiro Não dá pra recostar O bolo bem quentinho derrete meu paladar O bolo é bom, bom Se é grife do bolo, o bolo é bom, bom Se é grife do bolo, o bolo é bom, bom Se é bolo, é grife do bolo Precisando de empréstimo? Ilma Crede Sua loja de empréstimos consignados para aposentados, pensionistas do INSS, funcionários da prefeitura, governos, municipal e federal Trabalhamos com todos os bancos Crédito rápido e mais seguro Ilma Crede Ligue e solicite uma atendente na sua casa Três 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 nove cinquenta meia um Oito sete quatro meia dois oito nove três Ilma Crede Sua loja de empréstimos consignados Rua das Juremas vinte e três nas Malvinas Campina Grande Ilma Crede Fazer um empréstimo nunca foi tão fácil Madeireira Alves Aqui é madeira com força A maior variedade de madeiras você encontra aqui E tudo em materiais de construção Se você não achar na Madeireira Alves Não acha em canto nenhum Solicite agora mesmo o orçamento através do nosso zap Oitenta e três Noventa e seis dez Oitenta e um dezoito Ou ligue Três três dois um Trinta e nove zero zero Aceitamos todos os cartões Madeireira Alves Aqui na Rua Damasco Duzentos e sessenta e nove Santa Rosa Eu sou Jerusa Cavalcante Nós somos o Armazém das Mildesas E eu quero convidar você A fazer um tour por nossa loja Venha pra cá Tudo em perfumaria Cosméticos Utilidades domésticas Embalagens Aviamentos Enxoval para beber Material escolar Escritório Brinquedos Presentes E muito mais Nós estamos localizados Na Rua João Pessoa Número quinhentos e vinte e sete Armazém das Mildesas O nome certo para a sua economia Polpa de Frutas Tropical 100% natural Sem corantes ou conservantes A polpa de frutas tropical É saúde direto na sua mesa Para toda a família se deliciar E o melhor Você encontra em supermercados Mercadinhos Lanchonetes Restaurantes Frigoríficos Espalhados por toda a Paraíba Prepare seus sucos De forma mais prática E totalmente natural Ligue ou faça seu pedido Através do nosso WhatsApp 83-991-49-6625 Trabalhamos com pagamentos A vista e no boleto Polpa de Frutas Tropical O puro sabor da fruta Doutora Nobilene Braga É excelência no que faz Ozonioterapia e odontologia estética Em Campina Grande E vem conquistando o mercado De maior tendência Para transformar sua vida E fazer você mais nova e linda Instituto WN Rua Afonso Campos 152 Centro Campina Grande Fone 3342-2900 E 8789-8900 Voltamos a apresentar Programa Danado De Bom Eu moro num pé de serra Num lugar muito esquisito A minha geladeira é de pau O meu guarda-roupa é um escambito Viajo sem documento Meu transporte é um jumento E o meu telefone é um grito Aí falando em saudade agora Lembrei que o querido poeta Amazã Quando falou de saudade Ele falou assim Essa palavra saudade Tem muito mais crueldade Do que uma dor de dente Sai da boca do sujeito Pinota dentro do peito Não tem diabo que aguente Amazã Não tem diabo Se vai para o rosar Aí João Silva Pai cabular a gente Vem inventar de fazer flor de croissão Esse é o seu Danado de Bom Estamos de volta Aqui pelas ondas da sua 97.3 30 anos no ar TV9, Astini, Araruma, TV Se vai, seu branco Vou bater porta Pra quem abusou de mim Ô voz bonita da conta Esse meu rosto triste Não nasceu assim Era bonito Que nem flor de croata Que tão zangado Era danado pra cheirar Esse é o seu branco, viu? E a alegria que jogava noite e dia Mas se entregou Pra um tal malvado De um amor Que não deu gosto Só deu desgosto Tudo enfim Foi até bom Que me ensinou a ser ruim Foi até bom Que me ensinou a ser ruim Esse é o seu branco e seus convidados Esse é o seu branco e seus convidados Esse meu rosto triste Só deu desgosto Tudo enfim Foi até bom Esse é o seu danado de bom Aqui pelas ondas da sua 97.3 Panoram que é meme Araruma TV TV Norteestina Youtube Compartilha o nosso link Vai, vai, vai Compartilha Por favor Ojei a samba Na gostosa Ocei o vizu bom Eita, seu vim É do meu Eu nem me lembro, minha gente Deixa eu falar pra vocês Dos nossos patrocinadores Agradecer aqui ao Armazém das Mildezas Mais um mês com a gente Lembrar para o papai e para a mamãe Que vem aí o mês de outubro O mês das crianças E minha amiga Jeruz e o esposo Estão preparando a loja Vai encher aquela loja, que ela é grande, né minha gente? De muitos brinquedos para toda a criançada E preços sensacionais, tá? Portanto, a dica do dia das crianças É no Armazém das Mildezas, tá? Ali na rua João Pessoa, 531 Rede Farma A farmácia no menor preço De toda a Paraíba Cachaça preciosa do vale A tradicional cachaça de alambique Eu já tomei uma dose aqui com o meu cumpadre aqui Daqui a pouco eu vou tomar mais uma, tá? Restaurante Gosto e Sabor Lembrar que são duas unidades, tá? Uma ali na rua das Umburanas, nas Malvinas E a outra lá na Almirante Barroso Restaurante Gosto e Sabor Eu quero agradecer o grande empresário Meu amigo Isaac pelo carinho, pelo incentivo De estar com a gente nesses seis meses, né Isaac? Obrigada pelo carinho, viu meu amor? E o Mancred Alô aposentado e pensionista do INSS Tá precisando de dinheiro? Sério? Vem pra E o Mancred A nossa matriz fica ali na rua das Umburanas O telefone é o 3339 5061, tá? Trabalhamos com o Febraban Do Banco Central do Brasil Temos todos os bancos E temos a menor taxa de juros Gente, taxas de juros, tá? Não esquece Vai em Ilma Cred Vem pra cá, vem pra loja 3339 5061 Casa Sertaneja Mais uma vez convidar você pra provar Eu fui lá várias vezes Minha gente Se eu pudesse eu todo dia Mas se não eu vou ficar sob o peso, né? Então passa lá na Casa Sertaneja Prove do melhor cuscuz É o mais gostoso É o recheio É fantástico, tá? Cuscuz e a tapioca É a especialidade da Casa Sertaneja Ali no bairro do Cinza Não esqueçam Amanhã tem forró Lá no pé de serra Do meu amigo Roberto Moraes Amanhã é o grande dia O dia mais esperado Amanhã tem a cisão A partir das 5 horas da tarde Ok? E Tamara Herr Informa que em breve Vai estar em novo endereço, tá? Se preparem Que a unidade nova de Tamara Vem aí, olha Pra você Não mudar nunca mais De salão de beleza, tá? Aguardem Vamos jogar mais uma musiquinha? Eu vou pedir pra seu branco Vamos falar um pouquinho Teve um caos que você me contou Lá em Fagundi Sobre Lula Seu Lula Conhece Seu Lula Bom Bom, Danana Daqui a pouquinho Depois dessa música Tem alô pra você, tá? Ainda dá tempo Liga 83, que é Paraíba 988151893 Quanto é um caos daquele bom? Seu Lula Você contou lá em Fagundi É mesmo? Eu quase morro de rir Aquelas histórias maravilhosas Que só ele sabe É um bocado de coisa, né, rapaz? Vai, conta qualquer um Que você lembra aí, então A gente vai de Da Feira de Caruaru, então Vamos pular tudo Fazer um bocado de Tem uma história pra contar? Tem que ter história Se ela não tiver, não adianta Então, então ajuda Vai Eu vou dizer o que ele disse Céu Branco Do Donado de Paz A Feira de Caruaru Faz gosto A gente vê De tudo que há no mundo Ela tem pra vender A Feira de Caruaru Tem massa de mandioca Castanha assada Tem ovo cru Banana, laranja, marca, batata Doce, queijo, caju Cenoura, jabutica Baguinha, galinha, patipiro Tem bode, carneira E um pouco se duvidar E tem cururu Bode, carneira E um pouco se duvidar E tem cururu Doutor É todo irmastriado, doutor Arranja uma benzinha pra eu Que foi que vai me ser com o meu? Foi fava Doutor Tem benzinha pra Dona Ascruz? Feira de Caruaru Feira de Caruaru Tem coisa Tem rede, tem balinheira Mó de menino Caça-lambu Mas checho Cibola verde, tomate, tomate, cuento, cobre, chocho Armoço feito na história da pirâmide Mó de menino Mó de menino Feira de Caruaru Feira de Caruaru Feira de Caruaru Mó de menino Foi o senhor que fez isso aqui? Feira de Caruaru Feira de Caruaru E tudo que há no mundo Vem na Feira de Caruaru A Feira de Caruaru Faz gosto a gente ver E tudo que há no mundo E ela tem pra vender A Feira de Caruaru Esse é o seu branco aqui do seu danado de bom Olha minha gente, deixa eu mandar alô aqui pra um monte de gente Que manda, que pede E a gente só faz ordenada nesse programa Que esse programa é feito para você, especialmente pra você Tem o meu jeitinho, mas ele é feito pra você, tá bom? Deixa eu mandar um beijo pra Carlos Santos Ele tá em Araruna, curtindo o programa E disse, seu branco vai tá aí, já sei que o programa vai ser bom Ele mandou logo cedinho, assim, começar o programa Em Barra de Santana, quem tá vendo o nosso programa É o Eliton, o Eliton e sua mãe Dona Zumira Dona Zumira, um cheiro pra senhora, obrigado pelo carinho, viu? Gente, em Poqueirão Quem tá vendo o nosso programa É seu Erasmo Erasmo e Dona Carminha Diz que adoram o programa Adoram a alegria da apresentadora E disse que me segue desde o Djabu Lá da Panarâmica FM Ai, coisa boa Um beijo Lembrar pra todo mundo que em breve Estarei voltando com o Djabu, tá? Deixa eu concluir de vez essa pandemia Que eu vou estar de volta Inclusive a rádio já chamou Olha, quem tá vendo o nosso programa em Camutanga Camutanga? Já ouvi falar dessa cidade? Camutanga Zezinho tá mandando alô Pra Joaquim em Bom Jardim Ele tá em Camutanga, Pernambuco E mandando alô Pessoal de Bom Jardim Obrigado pelo carinho, viu minha gente? Amo de paixão Continua ligando 988151893 É o telefone mais tocado É o zap do seu alô Vem pra cá esse casal Pro lado aqui Chegue Dançando E o som Oi Olha o negócio bom Aê Quem é que vai falar comigo? Como é o nome da quadrilha? Junina Arraial de Fagundes Aê Vocês tem Instagram? Eu sim O que é o Instagram? Arraial de Fagundes 2021 Só dança em Fagundes ou não? Vai pra todo canto? Todas as cidades da Paraíba Vocês tem alguma atividade que vocês fazem fora a parte da quadrilha? Temos um grupo de dança também Chamado Projeto Sociocultural Que é lá da cidade de Fagundes também No qual eu sou organizador juntamente com Sheila Borges Que eu não vou deixar aqui Mas que a gente está representando ela Então passa o Instagram pro pessoal Projeto Sociocultural Sheila Borges Que leva o nome dela também Muito bem, obrigado pela participação de vocês hoje aqui no nosso programa, viu? Deu um brilho assim gostoso, maravilhoso Eu adoro essas cores Nesse encanto que tem as quadrilhas juninas, tá? Então continue dançando Que eu vou voltar aqui pra conversar com o meu amigo Seu Branco E agora o que é que você vai cantar? Tem mais um caos aí pra contar, não? Um desse bem engraçado? Engraçado tem Que meu amigo Seu João Eusébio Que foi embora Com 93 anos Era o meu Acho que era um dos meus melhores amigos Eu nunca gostei de amizade Com gente nova, sabe? Que só dava pra gente ter prejuízo Até pra beber uma cana Eu não queria pagar A gente tinha que pagar tudo Já com o seu João Novo, não E ele era um poeta retado Aí ele disse Um dia Olhando pra cara do sujeito Na minha frente No ano que tu nasceu Jesus mandou um castigo Nesse ano não choveu Perdeu-se o milho e o trigo Foi muito fraco o inverno E a rainha do inferno Foi quem cortou teu imbigo Ele fez desse jeito Coloca outra lapada aí Pra gente fazer outra oração Tu vai querer? Vou fazer Quem vai falar agora sou eu Puxa a sanfoninha, Edran, vai Tu já acabou com uns dois litros Pequeno Eu tô falando Ilma, eu quero que tu me Essa bodega todo dia Vou levar Duas de nada Não deu nem me abulhita ainda Duas de 250 Tá bom? Tá bom, tá bom Eu vou mais tudo Você bote mais Que você aguenta mais que eu, né? Bota o caneco aqui atrás Bota o caneco aqui atrás Aí eu vou dizer Ô de casa Aí tu diz Quem bate É isso, é? Aguardente, arrudei E vira E entra Já vai fazer de novo? Bora Eu tô só ensaiando Ô de casa Quem bate Aguardente Entre Arrudei E entra É tranquilo, bebê E eu também Vamos de forró Vamos de mais forró É o quê? Eloísa vai cantar Vai Essa música É de um Grande amigo que eu tenho Que já tá com quase seus 80 anos Lá de Maceió Chamado Benício Guimarães E ele fez uma letra Que eu gostaria de ter feito Que retrata em voz alta O nosso sertão O nosso sertão é a nossa A nossa origem O que a gente via antigamente Ai sertão Ai sertão Sertão de cabra macho Terra de pedra e guiacho Cachoeira e a estrada de chão Quem é pobre Quem é pobre anda a pé É rico Anda de jirico e sai conformado O telefone é o moleque Pra levar recado O cantor preferido É o sabia Esse é o seu branco Aqui no seu danado de bom É bonita a gente vê Nas quebradas do sertão O pessoal vem da missa Parece até procissão Trazendo ao pé A percata no ombro Chapéu de couro na mão Com o rosto empoeirado Curtindo o sol de verão Com os pés acalejados Se arrastando em um bastão O calçado do mingueiro É um chinelo de borracha O sapato preferido É uma percata de cabicho Quando cansa ela Dói o dia inteiro Aquele foronão Nego tornozeiro Chega na recepção Cheio de catombo Volta com os pés no chão E é o percata no ombro Esse é o seu branco Aqui no seu danado de bom Estamos aqui no YouTube Da sua TV nordestina Ararulha TV Pão Maranhão Que FM Ao vivo O pãozinho bom Oi, o moia A junta É bonita a gente vê Nas quebradas do sertão O pessoal vem da missa Parece até procissão Trazendo ao pé A percata no ombro Chapéu de couro na mão Com o rosto empoeirado Curtindo o sol de verão Com os pés encalejados Se arrastando em um bastão O calçado do mingueiro É um chinelo de borracha O sapato preferido É uma percata de rabicho Quando cansa ela Dói o dia inteiro Aquele foronão Leve o tornozeiro Chega na recepção Cheio de catombo Volta com os pés no chão O percata no ombro É terra de cangazeiro Dos cava de lampeão Viva sempre E aplausos sempre Para meu irmão Edrão Esse programa está diferenciado Deixa mais uma vez Eu falar aqui dos nossos patrocinadores Bodega Central A maior distribuidora de bebida De toda Paraíba São duas unidades Ali na feira central Autoescola VIP Sua carteira na mão Com mais segurança Ali na rua Índios Cariris Madeireira Alves Tudo para sua construção Nada mais Com a Lino Santa Rosa Grife do bolo Se o bolo é bom É grife do bolo Instituto WN Doutor Wendel Braga Especialista em implantes E lentes dentários E tem lá Doutora Nobilene Braga Especializada em harmonização facial A AG Clean Amiga dona de casa O seu sofá está sujo Está prestando de uma limpeza De uma lavagem Liga para a AG Clean Que ele mandou a equipe Na sua casa Anota o telefone da AG Clean AG Clean 993954114 Mila Copiadora e Papelaria Ali no Mercado Público das Malvinas Itamara Herr Informa Que em breve estará em nova unidade Estou aqui para anunciar A nova unidade de Itamara Viu minha gente Lembra que amanhã tem a cisão Lá no pé de serra Do meu amigo Roberto Moraes Embora pro Rosário Vai seu branco Viva a Gozada Viva nosso novo Quando eu vim do sertão Seu monstro do meu balacol A malota era um saque E o cadeado era um não Só trazia coragem E a cara me espereia a segunda Viajando no pau de arara Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei Mas aqui cheguei Trouxe o triângulo No mato lão Trouxe o ruguê No mato lão Trouxe o zabumba Chão de maracato e banhão Tudo isso eu trouxe no meu mato lão Chão de maracato e banhão Tudo isso eu trouxe no meu mato lão Quando eu vim do sertão Seu monstro do meu balacol A malota era um saque E o cadeado era um não Só trazia coragem e a cara Viajando no pau de arara Eu penei Mas aqui cheguei Eu penei Mas aqui cheguei Trouxe o triângulo No mato lão Trouxe o gongue No mato lão Trouxe o zabumba Dentro do mato lão Chão de maracato e banhão Tudo isso eu trouxe no meu mato lão Chão de maracato e banhão Tudo isso eu trouxe no meu mato lão Baita programa da minha gente É cultura, é forró, é tradição É o danado de bom E nas portas pra você divulgar seu trabalho Nessa deixa aí Deixa eu falar que Quem está completando Pode deixar o pianinho Está completando cinco anos de muitas saudades É o nosso querido parafuso Então eu quero fazer a minha homenagem A nossa querida Lizete A todos que fazem parte do Estreito Nordeste São cinco anos de muitas saudades Do nosso querido parafuso Lizete eu gosto muito dela Ela mandou um abraço pra você A gente se encontrou umas duas, três vezes E foi um ruído da mulher Nos festivais Eu disse que você vinha pro programa Manda um abraço pra ele que eu sou fã dele Eu gosto demais dela Coisa boa A Maria Simbora Lizete Vou rosar Beijo, Lizete Esse é o seu danado de bom Quando o Vim Vim cantou Corri pra ver você Atrás da serra ao sol Tava pra se esconder Quando o Rosi partiu Eu não esqueço Quando o Vim cantou Corri pra ver você Atrás da serra ao sol Tava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Vivo com os olhos na ladeira Quando eu vejo uma poeira Pessoal do que é você Vivo de orelha levantada Para o lado da estrada Que atravessa o Moçambim Olha Já estou roendo unha Saudada testemunha Do que agora vou dizer Corri na janela Me der bruxo Meu cantar é um salão Sagalapa No Massapim Pois sim Vivo com os olhos na ladeira Quando eu vejo uma poeira Pessoal do que é você Vivo de orelha levantada Para o lado da estrada Que atravessa o Moçambim Olha Já estou roendo unha Saudada testemunha Do que agora vou dizer Quando uma janela Me der bruxo Meu cantar é um soluço Agalopado No Massapim Esse é seu branco É branco Querida Eloísa Olinto Estão dando show aqui No nosso programa Tenato de Bom Ivaquinho Quando Vivi cantou Corri pra ver você Atrás da seta ao sol Dava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Vivo com os olhos na ladeira Vivo com os olhos na ladeira Quando eu vejo uma poeira Pessoal do que é você Vivo de orelha levantada Para o lado da estrada Que atravessa o Moçambim Olha Já estou roendo unha Saudada testemunha Do que agora vou dizer Quando uma janela Me der bruxo Meu cantar é um soluço Agalopado No Massapim Esse é seu branco Seu branco e seus convidados Aqui O Donato de Bom Minha gente Deixa eu falar agora Olha Estão vendo Minha saudade Estimulha do que agora vou dizer Quando na janela Me der bruxo Meu cantar é um sono Sacalabando Massapim Comigo aqui agora Olha gente Deixa eu falar aqui Do Bodódromo Muita gente perguntando E o Bodódromo fechou E o Bodódromo Gente Atenção Faça o seu pedido No Bodódromo Através do Whatsapp 83 Que é a Paraíba 21 75 97 E pelas plataformas digitais Pelo iFood Cardápio digital Não esquece O melhor da culinária nordestina Você vai encontrar no Bodódromo Através do delivery Como Puxada Picado Carne de sol Carne de sol tem aqui Pó de guisado Linguiça Ele mandou Costelinha Olha Costelinha de cordeira É uma maravilha Deguste da melhor culinária nordestina Na sua casa E peça Bodódromo Olha só a embalagem Que chega até a sua casa Minha gente A comida Todo mundo já sabe Que é a melhor comida regional De toda Todo o Brasil Então está aqui Bodódromo IFood Deixa eu falar aqui De mais alguns patrocinadores Que nós temos no nosso programa Deixa eu falar aqui Puxa essa fone Entra Espaço Fabiana Solto Quero convidar você Para conhecer o Espaço Fabiana Solto Lá tem serviços estéticos Como massagem facial Espada dos pés Massagem relaxante Tratamento para cicatrizes Drenagem linfática Ventosa Remoção de sinais E muito mais Minha gente O espaço que eu conheci E estou apaixonado Estou fazendo tudo lá Porque é simplesmente Serviço de qualidade Anota o WhatsApp Da nossa querida Fabiana 991908517 PH Recepções O melhor local Para você fazer Realizar a sua festa Você vai levar uma turma Para comer um churrasco Vai para lá Aniversário Casamento Enfim Junta uma galera Está afim de domingo Fazer um churrasco Comemorar Vai para o PH Recepções Anote o telefone Lá tem piscina Tem tudo Anote o WhatsApp De Paulinha 996335587 Fala com a minha amiga Paulinha E agora deixa eu falar Para vocês Das galegas Das calcinhas É isso mesmo Gente Ali no Shopping É São Diniz Tem uma loja imensa Lá você vai encontrar Langeris Calcinhas De toda qualidade Todos os modelos Com preço fantástico Alô Mulherada Dá uma passadinha Ali nas galegas Das calcinhas Fica ali No Shopping Centro Edson Diniz Do Piso Na Praça da Bandeira O telefone é 9870308 94 Seu Branco O que é que vai mandar O que é que vai mandar Para nós agora É o Branco que vai dizer Bora é o Branco Puxa o fole Gente A gente vai mandar Aqui um especial Que Eloísa vai cantar Eu quero mostrar Olha Eloísa vai cantar Ilma Eloísa vai cantar Mas é que lá Rapaz A gente tava Se me ia tomar Não cantar Eu não vinha É que lá Olha Se existe uma pessoa Mais palhaça Do que seu Branco Ele é demais Ele é uma figura Foi um dos pontos Que eu mais gostei Dessa criatura A simpatia A humildade A graça Se a vida só tem graça Se a gente fizer graça Não é seu Branco Não Se não tiver graça Não adianta Se não tiver graça Não tem graça Eu quero dizer Que o nordestino Tanto ele seja De Bahia Natal Pernambuco Paraíba E um bocado De outros lugares Ele 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 tem um pouquinho Da MPB Sabe Com certeza E eu sou muito Fã Da história De Dominguinhos Quem não é né Do Djavan E a gente vai fazer Uma coisinha Agora que não tem Batuque Mas É um negócio Que me Me cativa muito Junto com meu irmão Edran Se cativa Cante A gente vai fazer Eu vejo aquele rio A deslizar O tempo atravessa Meu vilarejo E as vezes Largo a fazer Me pego em sonhos A navegar Com o nome Paciência Vai a minha embarcação Pendulando como o tempo E tendo igual destino E tendo igual destinação Pra quem anda na barcaça Tudo, tudo passa Só o tempo não Passam paisagens Mas furta a cor Passe e repassa O mesmo cais No mesmo instante Eu vejo a flor Que desabrocha E se desfaz Essa é a tua música É tua respiração Mas eu vejo só Teu lenço em mim A mão Olhando o meu navio O impaciente capataz O impaciente capataz Grita da ribaceira Que navega Que navega Que navega pra trás No convés Eu vou sombrio Cabeleira de rapaz Pela água do rio Que é sem fim E é nunca mais Esse é seu branco Cantando e encarando Olhando o meu navio O impaciente capataz O impaciente capataz Grita da ribaceira Que navega pra trás No convés Eu vou sombrio Cabeleira de rapaz Pela água do rio Que é sem fim E é nunca mais Eita coisa boa Que são gostosos Vem o mestre do amiguinho De qualidade Né minha gente E a Luísa vai cantar aqui Agora Nesse instante Ô comadre Linda canção Fala comadre Tá preparada? Ô xentinho Já vim pronta Nasceu pronta né Ilma? Já nasceu pronta Já pode Ilma? Pode Ó Heron Ó Heron Ó Heron Olha isso Ó Heron Tu tá se achando né bicho Pois é vai ter dois saponetes né Edran Castiga É com vocês É com vocês E a Luísa Minto Isso é farró de qualidade Espera aí O que foi? O que foi? O chefe Como foi? O que foi? Invertei Espera aí É ele? É ele? Olha o que foi que a Adriana fez Só pro seu chamele deram Olha Ele se bingou Ele se bingou Estamos apresentando Programa Danado de Bom No restaurante Gosto e Sabor Você tem o mais variado e gostoso cardápio para suas refeições Temos self-service, sem balança, marmitas e quentinhas O nosso cardápio é acompanhado por nutricionista Restaurante Gosto e Sabor Temos buffet e salão para eventos E estamos seguindo todos os protocolos de saúde Nosso delivery é pelo zap 839-8871-1239 Restaurante Gosto e Sabor Rua das Juremas 78, Malvinas Aprenda a dirigir com os melhores instrutores da Paraíba Veículos novos e a maior aprovação do estado Autoescola VIP João Pessoa Itabaiana Cuité E Campina Grande Autoescola VIP Em Campina, fica na Rua Índios Cariris 236 do Centro Fone 3322-4413 A distribuidora de bebidas Bodega Central Tem uma grande variedade de cachaças, cervejas e destilados em geral As melhores marcas e o menor preço estão aqui na Bodega Central A distribuidora de bebidas Bodega Central Conta com duas unidades para melhor lhe servir Unidade 1, na Rua Quebra Quilos 308, próxima maternidade Unidade 2, Rua Cristóvão Colombo 58, próxima feira de queijos Fone 9-8777-7767 Quer saborear da melhor comida sertaneja? Então vem para a Casa Sertaneja Aqui tem o mais gostoso e variado cardápio da cidade Temos sopas, tapiocas, macaxeira com carne de sol, cuscus recheado e muito mais Aberto das 16h às 23h na Rua Gabriela Victor Vasconcelos 544, Bairro Cinza Deu fome? Vem conhecer as delícias da Casa Sertaneja Nosso zap é 83-8618-0040 Casa Sertaneja, diferente dos iguais Bolo é gostoso no café, no lanche e no jantar É bom de chocolate e de maracujá De milho e formigueiro, é lá pra recusar O bolo bem quentinho derrete meu paladar O bolo é bom, bom Se é grifido o bolo, o bolo é bom, bom Se é grifido o bolo, o bolo é bom, bom Se é bolo, é grifido o bolo Precisando de empréstimo? Ilma Crede, sua loja de empréstimos consignados para aposentados, pensionistas do INSS, funcionários da prefeitura, governos, municipal e federal Trabalhamos com todos os bancos, crédito rápido e mais seguro Ilma Crede Ligue e solicite uma atendente na sua casa Três, 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 nove, cinquenta, meia, um, oito, sete, quatro, meia, dois, oito, nove, três Ilma Crede, sua loja de empréstimos consignados Rua das Juremas, vinte e três, nas Malvinas, Campina Grande Fazer um empréstimo nunca foi tão fácil Madeireira Alves, aqui é madeira com força A maior variedade de madeiras você encontra aqui E tudo em materiais de construção Se você não achar na Madeireira Alves, não acha encanto nenhum Solicite agora mesmo o orçamento através do nosso zap Oitenta e três, noventa e seis, dez, oitenta e um, dezoito Ou ligue, três, três, dois, um, trinta e nove, zero, zero Aceitamos todos os cartões Madeireira Alves, aqui na Rua Damasco, duzentos e sessenta e nove, Santa Rosa Eu sou Jerusa Cavalcante, nós somos o Armazém das Mildezas E eu quero convidar você a fazer um tour para nossa loja Venha para cá Tudo em perfumaria, cosméticos, utilidades domésticas, embalagens, aviamentos, enxoval para beber Material escolar, escritório, brinquedos, presentes e muito mais Nós estamos localizados na Rua João Pessoa, número 527 Armazém das Mildezas, o nome certo para sua economia Polpa de frutas tropical, 100% natural, sem corantes ou conservantes A polpa de frutas tropical é saúde direto na sua mesa Para toda a família se deliciar E o melhor, você encontra em supermercados, mercadinhos, lanchonetes, restaurantes, frigoríficos Espalhados por toda Paraíba Prepare seus sucos de forma mais prática e totalmente natural Ligue ou faça seu pedido através do nosso WhatsApp 83-991-496625 Trabalhamos com pagamentos à vista e no boleto Polpa de frutas tropical, o puro sabor da fruta Doutora Nobilene Braga É excelência no que faz Ozonioterapia e odontologia estética em Campina Grande E vem conquistando o mercado de maior tendência Para transformar sua vida e fazer você mais nova e linda Instituto WN Rua Afonso Campos, 152 Centro, Campina Grande Fone 3342-2900 E oito sete oito nove oito nove zero zero Voltamos a apresentar Programa danado de bom Estamos de volta Oh, comadre Eloísa Fala, seu branco A safona chora Mas, rapaz, essa safona de adeus Vai fazer chorar mais eu? É choradera demais Chora, essa safoninha, chora, chora Chora, essa safoninha, minha dor Minha safoninha, minha santa, que chora De tudo esperto, coração do meu amor Chora, essa safoninha, chora, chora Chora, essa safoninha, minha dor Minha safoninha, minha santa, que chora De tudo esperto, coração do meu amor E ela tá te vendo Tá fingindo que não tá Tá te querendo Fingindo que não tá O coração batendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá morrendo, mas não quer se declarar Se ela tá me vendo Tá fingindo que não tá Tá me querendo, tá fingindo que não tá Tá batendo, tá borrindo, mas não quer se declarar Mas é teimosa, né, cumpade? Ai, 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 menina Safoninha choradeira pra machucar É contigo, meu cumpade? Chora, safoninha, chora, chora Chora, safoninha, minha dor Minha safoninha, amiga, se essa aqui chorando Eu desperto conheço do meus amor Chora, safoninha, chora, chora Chora, safoninha, minha dor Minha safoninha, amiga, se essa aqui chorando Eu desperto o coração do meu amor Se ela tá me vendo Tá fingindo que não tá Tá me querendo Tá fingindo que não tá Coração batendo Tá batendo, tá borrindo, mas não quer se declarar Se ela tá batendo Tá te querem tudo Coração batendo Tá fingindo que não tá Tá batendo, tá borrindo, mas não quer se parar Machuque mais Ela é isolada Você é bom, bom, bom Negócio bom demais Preciosa do vale, a melhor cachaça Se eu já vi melhor, segue Boteca central Chora, sinfoninha, chora, chora Chora, sinfoninha, minha dor Minha sinfoninha, a minha seta Que chora do tudo, espeta o coração do meu amor Se ela tá te vendo Tá te querendo Tá fingindo que não tá Tá batendo, tá borrindo, mas não quer se declarar Se ela tá te vendo Tá te querendo O coração batendo Tá fingindo que não tá Tá batendo, tá borrindo, mas não quer se declarar Tá bom demais, minha gente Por isso que a gente chama de danado de bom Hoje tá danado de bom mesmo Seu branco e Eloísa Linton Na sua paninha gostosa É tran Eita coisa boa Oi, irmão Tu sabe por que eu parei? Por que tu parou? Parou por quê? Porque eu quero ver só a minha comadela E a Eloísa cantando uma Pra gente dividir não Eu quero ver ela mandar Deixa eu só fazer a citaçãozinha aqui bem rapidinho Lembrar pra todo mundo Que o nosso programa rola sempre com a força máxima Dos nossos patrocinadores E são eles Pedir mais uma vez Pra que as pessoas compartilhem O link que está rolando Em todas as nossas plataformas digitais Tá, minha gente? Vamos divulgar o danado de bom Semana retrasada foi sucesso Semana passada estourou E essa, com certeza Eu tenho plena convicção Que você, hoje, vai compartilhar E mandar pra todos os seus amigos O nosso link, tá? Me ajuda Vai a divulgar o danado de bom Por favor E não esquece O telefone da nossa produção É 83-988-15-1893 Tá? Daqui a pouquinho Ainda tem mais alô pra todo mundo Simbora Sou eu? Kumari Opa Castiga É nóis Por ser de lá Do sertão Lá do cerrado Lá do interior Do mato Da catinga Do roçal Eu quase não saio Eu quase não tenho amigos Eu quase que não consigo Ficar na cidade Sem viver contrariado Essa é a Loísa Lindo No danado de bom Vixe que o negocinho Que o negocinho tá vindo mais Por ser de lá Na certa por isso mesmo Na certa por isso mesmo Não gosto de camambale Não sei comer Eloísa Olinto Não dá nada de bom Legal, sim, bom É cultura, é tradição Aqui você tem o melhor do seu forró Da sua cultura E esse é o seu danado de bom Pelas ondas da 97.3 Araruna TV e TV Nordestina Forró da melhor qualidade A voz encantadora de Eloísa Olinto No Nordeste imenso onde eu sou O calce na terra Não se vê uma folha ver Na baixa ou na serra Jurite não suspira Me ambu seu canto em serra Não se vê uma folha ver Na baixa ou na serra A Cauã lá do alto Tupa o ferro Canta forte Como se reclamando Nossa falta de som Asa branca sedenta vai Chegando na bebida Não tem água, a lagoa Já está recebida O sol vai queimando O sol vai queimando O brejo, o sertão, o cariri E a creche Meu Deus Tem a pena do Nordeste Lá, 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 Não se vê uma folha verde Na baixa ou na serra Jurite não suspira Em abuso, eu canto em serra Não se vê uma folha verde Na baixa ou na serra A caula do alto do pau ferro Canta forte Como se reclamando Nossa pauta de sangue Asa nunca sedenta Vai chegando na vida Não tem água, lagoa Já está ressequenta Sol vai queimando O prédio secão, cariri e egreste Ah, meu Deus, tem a pena do nordeste Não tem água, lagoa Já está ressequentemente Na baixa ou na serra Jurite não suspira Em abuso, eu canto em serra Não se vê uma folha verde Na baixa ou na serra A caula do alto do pau ferro Canta forte Como quem reclamando Nossa pauta de sorte Asa branca sedenta Vai chegando na bebida Não tem água, lagoa Já está ressequida E o sol vai queimando O prédio, sertão, cariri e egreste Ai, 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 ai Traga-me um copo d'água, tenho sede E essa sede pode me matar Minha garganta perde o copo d'água E os meus olhos perdem teu olhar A planta perde chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só quer o teu amor Se não me deres posso até morrer Minha garganta perde o copo d'água E os meus olhos perdem teu olhar Traga-me um copo d'água, tenho sede Se essa sede pode me matar Minha garganta perde o copo d'água E os meus olhos perdem teu olhar A planta perde chuva quando quer brotar O céu logo escurece quando vai chover Meu coração só quer o teu amor Se não me deres posso até morrer Minha garganta perde o copo d'água Minha garganta perde o copo d'água E os meus olhos perdem teu olhar Nossa senhora, é muito talento junto, não é minha gente? Que show bonito, Deloísa, Edran, seu branco, nossa, tenho o maior orgulho do mundo Deus ter recebido essas feras aqui no nosso programa Todos os talentos maravilhosos, nossa campanha grande, toda a nossa Paraíba Sucesso pra vocês, minha gente, ganhe o mundo, que é o que vocês merecem, muito sucesso Deixa eu mandar um beijo aqui pra Bobota Produções Que não perde o danado de bom, né Bobotinha? Um beijo pra você, obrigado pelo carinho, toda semana ele vê o programa E ele me liga, e a gente conversa, e ele fala os pontos positivos, pontos negativos Ai Bobota, como eu te amo Outra criatura também, que eu amo de paixão, e é meu seguidor, e acompanha o programa Querido Roberto Júnior, que já foi o diretor deste programa Um cheiro pra você, obrigado pelo carinho Da próxima semana que eu vou pra mim no rádio E falar aquelas coisas, você vai ver o que é que eu vou fazer com você, viu? Vou dar o troco aqui, seu cabra Te amo, Roberto Júnior Gente, deixa eu falar aqui do espaço Fabiana Solto, tá? Lá tem serviços estéticos, massagem facial, espalda dos pés Massagem relaxante, tratamento para cicatriz, drenagem linfática, ventosa Tem remoção de sinais e muito mais Conheça o espaço Fabiana Solto Anote o telefone, anote o zap dela 9190 8517 Ela tem preços fantásticos, tá minha gente? PH Recepções É um local enorme, maravilhoso, com piscina Com churrasqueiro, com tudo que tem direito, tá? Pra você fazer seu churrasco, festa de aniversário, casamento Não importa Vai comemorar, tá prestando espaço para a sua festa Liga agora para a Paulinha 99633 5587 Fala com a Paulinha, vai minha gente As Galegas das Calcinhas Mães está esperando você Mulherada, tá prestando comprar calcinhas Não acredito não Tá uma passadinha lá nas Galegas Ela tem lingerie, tem cueca para homens Semana passada o Poeta Lima estava aqui E perguntou se tinha cueca Tem cueca sim, viu minha gente? Passa lá que tem cueca sim Fica ali no shopping centro Edson Diniz Lá no piso, tá? Na Praça da Bandeira Anote o zap das Galegas das Calcinhas 987030894 E você, tá prestando de anunciar a sua empresa? Faça como as Galegas das Calcinhas Foi no direct do meu Instagram de Ilma Rodrigues E disse, mulher, eu escuto teu programa todo sábado Vem aqui que eu quero patrocinar Olha só que coisa boa Você quer patrocinar, quer anunciar a sua empresa aqui? É só ligar 83 Paraíba 98815 1893 Deixa eu falar rapidinho aqui dos nossos patrocinadores Armazém das Mildezes Está preparando aí a loja Para a festa das crianças Outubro está chegando E a festa da garotada É no Armazém das Mildezes Fica ali na rua João Pessoa 531, tá? Rede Farma Cachaça Preciosa do Vale Restaurante Gosto e Sabor Ilma Crede Casa Sertaneja Lembrar também que o nosso programa rola Com a força máxima Da Bodega Central Aqui minha patrocinadora Não dá para abrir não É a bodeguinha todinha não? Abre a bodeguinha Mostra a cachaça Mostra a bodeguinha aqui Só abre nesse ângulo, é? Não abre assim Foca Foca em mim Aê Preciosa Lembrar que você encontra a Preciosa do Vale Na Bodega Central Viu, gente? Lembrar que o nosso programa também rola com a força máxima Da autoescola VIP Madeireira Alves Grife do Bolo Instituto WN AGCLEM Mila Copiadora E Tamara Ré Que em breve vai estar em nova unidade Eu vou estar aqui informando Inclusive nós vamos filmar lá Fazer uma matéria bacana Na nova unidade de Itamara Cabeleireira Tá bom? Itamara Cabeleireira Gente Lembrar que amanhã é domingo Lá no Pé de Serra do meu amigo Roberto Moraes Tem um grande show de acisão Você não pode perder Tá bom? Simbora, porrosar Branco Tem algum caos aí pra contar? Para nós? Daqueles mães? Será que eu tenho? Bota umas animadas aí Que olha Eles estão chegando Reta não Tem 16 minutos Muita coisa pra tocar Olha, eu vou dizer um agora Diga Mas não é Olha, menino Pelo amor de Deus Não me entregue Como preconceito O que foi? Eu tenho preconceito com raça Cor Só que meu bisavô Meu bisavô Minervino Joaquim de Albuquerque Minervino Joaquim de Albuquerque Que nome Fantástico Era Adora esse não Assim comprido Sabe? Era um cabra meio Ranzinza Ignorante Mas o bicho Vinha com a poesia Na língua Aí Ele moreno Não, ele branco Ele era branquero Igual eu Você sabe o que é isso aqui? Veias Não, isso aqui é fula O que é fula? Não tem cor nenhuma Isso chama-se fula Só vem numa mão Veias, dedos É, cor fula Cor branca Aí meu bisavô chegou E tava no meio dos outros Aí o cara mandou um verso O cara era moreno Preto Danou um verso Tirando ele Mas deixou ele rentre o chão Mais rentre Pior do que um Uma giro Na beira d'água Aí ele olhou pro cabra Aí ele olhou pro cabra e disse Quando eu vou pra uma caçada Sem sair fora da faixa Nego gosta de cachaça E raposa de galinha Quando pega uma franguinha Leva pro mato fechado Se escuta Se escuta os cães acoado Latindo sem ter sossego Nove rapos e um negro Não dá um homem inteirado Olha que merda Eita rapaz Mas isso foi Gente, não é preconceito Isso foi Porque o cabra tava Brigando com o cabra Que tinha a cor Bora posar? Bora? Qual foi a roda vez? Vamos embora O que que é que é que vai, Eduardo? Vamos te arrastar pé Vamos dar uma malazinha, né? Tá animadinha? A Suleira Estamos aqui na sua TV nordestina Araruna TV E panorâmica FM Panorâmica Completando 30 anos de vida Simbora Forrosa Seu branco e convidados especiais Que saudade mata-deita Eu sinto em meu peito Faço tudo pra esquecer Mas não encontro jeito Que saudade mata-deita Eu sinto em meu peito Faço tudo pra esquecer Mas não encontro jeito Essa dor me mata Essa dor machuca E que desalento Mesmo que eu queira Ela não me sai do pensamento Essa dor me mata Essa dor machuca E que desalento Mesmo que eu queira Ela não me sai do pensamento Que saudade mata-deita Eu sinto em meu peito Faço tudo pra esquecer Mas não encontro jeito Que saudade mata-deita Eu sinto em meu peito Faço tudo pra esquecer Mas não encontro jeito Essa dor me mata Essa dor machuca E que desalento Mesmo que eu queira Ela não me sai do pensamento Ela não me sai do pensamento Eu não sabia de nada Nem sabia que eu queria Alguma coisa com ela E ela já tinha chegado Do sul Você sabe que toda menina Que chega do sul E os ovos também Chega a minha metida Metida, metida Aí eu toidinho pra conversar com ela Ela nada Eu olhava pra ela Ó meus amores Vamos lembrar daquele tempo Que a gente brincava Que um pé de fulô Era a nossa casa Que a gente ficava debaixo Dos pés de fulô Ó o simples Menino Nem aí pra eu Aí eu Com raiva E já com desgosto De tanta dor no coração Dispensei Só que o camarada Quando ama Se reclama Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Já chegou com tão mais hora Bebeu água e foi fora Nem se despediu de mim Já chegou com tão mais hora Bebeu água e foi fora Nem se despediu de mim Nem se despediu de mim Esse é seu fraco Nem se despediu de mim Já chegou com tão mais hora Bebeu água e foi fora Nem se despediu de mim Já chegou com tantas horas que deu a mim, pois morre, se despediu de mim E assossega o coração, que esse amor renascerá Vai-se um dia, mas vem outro, aí não pode me botar Quebra o pote e a guardinha, bote fogo na camarinha, que ele vai te reclamar Quebra o pote e a guardinha, bote fogo na camarinha, que ele vai se declarar Eita coisa boa, minha gente, aqui tá muito bom Por mim eu passaria a tarde inteirinha com vocês, nesse clima gostoso Com seu Branco, Edran, Heloísa, Vaguinho, essa turma toda aqui com essa quadrilha maravilhosa Tá chegando a nossa hora, o que é que eu quero fazer? Vou me despedir, falar dos meus agradecimentos E vamos encerrar com muito forró, até o finalzinho do programa vai ter forró Quero agradecer a todo mundo de Bananeiras, que estão em sintonia com a gente Um beijo, um beijo pra todo mundo lá da Araruna TV Obrigado a todo mundo lá, obrigado mesmo de coração E não esquece, finalzinho do programa, eu quero pedir, quero implorar Mais uma vez, compartilha o nosso link Tá rolando nas redes sociais da TV Nordestina Araruna TV No meu Instagram, Ilma Rodrigues Coloca aí por favor, o nome Ilma Rodrigues Instagram, arroba Ilma Rodrigues Danado de bom Dos nossos artistas que estão aqui Então compartilha Pra que o maior número de pessoas possam ver o nosso programa, tá bom? Fiquei muito feliz com essas atrações de hoje Tô muito feliz de você ter acompanhado o nosso programa E eu encerro dizendo assim Pra todo mundo, sorte, saúde e sucesso Deus pra você, porque Deus é por todos nós Te cuida Não esquece, sábado, meio dia Pelo YouTube da sua TV Nordestina, Araruna TV E pelo Som da Panorâmica FM Você tem um programa que está há quatro anos no ar Danado de bom, tá bom? Branco Obrigado pelo carinho de ter vindo, querido Deus te abençoe, sucesso, viu? Quando quiser voltar, fique à vontade Posso me sentir em casa? Hã? Posso me sentir em casa? Pode o quê? Me sentir em casa? Você já está em casa desde a hora que chegou Olha, mas só por causa disso Preciosa do Vale, vai levar um presente Preciosa do Vale Obrigada, Eloísa Obrigada, Phil, quando quiser Muito obrigada Quando quiser, pode vir, tá bom? Muito obrigada Ilma, obrigado, meu irmão Valeu, valeu, valeu Obrigada, Edrão E a gente encercou um monte de forró Agora é por conta deles, tá bom? Tchau, gente Até sábado Quem é rico mora na praia Mas quem trabalha nem tem onde morar Quem não chora dorme com fome Mas quem tem dome joga prata de boa O tempo é duro, o brilho, o tempo é escuro Na memória, o tempo é quente O dragão vai parar Vamos embora de repente Vamos embora sem demora Vamos pra frente Pra trás não dá mais Pra ser feliz no lugar Pra sorrir e cantar Tanta coragem de venta Mas o dia que a poesia se arrebenta É que as pedras vão tentar Oi, Ilma Oi, querido Fala, meu amor Aí A gente terminou o ano Meio por acolá Porque Infelizmente A pandemia deixou a gente meio Mexeu com todo mundo Sem asa Quem tinha asa Cambaleando Saiu cambaleando Quem não tinha Nem cambaleou Podeu Mas a gente Que é ali da Da cultura nordestina Que é da veia Que é das prenhas Que é do rincão Castigado Pelo sol encardido Mas que mesmo assim Vive colorido Porque O sertanejo Ele é bandeira Das noites de São João Ele sobressai Em toda festa Em todo forró Em todo estado Em toda região Aí ele Com um grito de alerta na garganta Ele diz assim Mais uma festa Que se vai Uma saudade Que rola Mais uma festa Que se vai Uma saudade Que rola O candinheiro Se apagou O porró Se acabou E você nem me deu bola O candinheiro Se apagou O porró Se acabou E você nem me deu bola Faz isso não coração Não judideu Se não o ano que vem Vou arranjar outro alguém Que dança um porró Mas eu Se não o ano que vem Vou arranjar outro alguém Que dança um porró Mas eu Mais uma festa Que se vai Uma saudade Que rola Mais uma festa Que se vai Uma saudade Que rola O candinheiro Se apagou O porró Se acabou E você nem me deu bola O candinheiro Se apagou O porró Se acabou E você nem me deu bola Faz isso não coração Não judideu Se não o ano que vem Vou arranjar outro alguém Que dança um porró Mas eu Se não o ano que vem Vou arranjar outro alguém Que dança um porró Mas eu Se não o ano que vem Vou arranjar outro alguém Que dança um porró Mas eu Se não o ano que vem Vou arranjar outro alguém Que dança um porró Mas eu Olha pro céu Meu amor Veja como ele está lindo Olha praquele balão Música Que lá no céu vai sumir Viva o São João Olha pro céu Meu amor Saudade vai ao São João Com o mundo Foi numa noite igual a essa Que tu me deste um coração O céu estava azul e festa Pois era noite de São João A minha balão A minha balão e no ar Chão de baião no salão E no terreno No teu olhar Que incendiou meu coração E no terreno No teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu Olha pro céu Meu amor Veja como ele está lindo Olha praquele balão De cor Como no céu Vai sumindo Olha pro céu Olha pro céu Meu amor Veja como ele está lindo Olha praquele balão De cor Que lá no céu vai sumir Foi numa noite igual a essa Que tu me deste um coração O céu estava azul e festa Pois era noite de São João A minha balão e no ar Chão de baião no salão E no terreno Que incendiou meu coração Não terreno Você que o meu coração E no terreno Que não terreno Eu esse ano vou-me embora pro sertão Vou dançar pelo São João, faria com mais de mil Meus velhos a tira de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sempre Beijei! Cadê a cana? Preciosa do bar A menina dá brincadeira, né? Mamãe e café Sempre na mesa E as moreninhas pra servir com alegria Quando for no outro dia Tem mochada com certeza Eu esse ano vou-me embora pro sertão Vou dançar pelo São João, faria com mais de mil Meus velhos a tira de granadeira E a moçada no terreiro Tira fogo sem fuzil Vem com mais! Eu vou-me embora pro sertão Vou dançar pelo São João, faria com mais de mil Vem com mais de mil Vem com mais de mil Ah, sim! A CIDADE NO BRASIL